Vamos lá pessoal, peguei a água, coloquei para ferver, ela levantou fervura, adicionei 10 salsichas cortadas ao meio, deixei ferver por 3 minutinhos, ferveu, retirei a água e sequei bem essa salsicha e reservei, tá bom? Agora vamos preparar a massinha para empanar essas salsichas, eu tenho aqui uma xícara de chá de fubá fininho, aquele fubá mimoso, adiciono farinha de trigo, é meia xícara de chá de farinha de trigo, uma pitada de sal, um ovo e uma xícara de chá de leite, adicionei o leite aqui, o leite está gelado, pode ser gelado a temperatura ambiente. Vamos agora misturar bem essa parte aqui da nossa receita, que nós vamos fazer essa massinha que vai empanar aí as salsichas, tá bom? Então você mistura muito bem, uma dica minha pessoal, eu gosto de fazer essa massinha, deixar pelo menos 20, 30 minutinhos na geladeira, eu acho que fica melhor para trabalhar, tá? É uma dica pessoal minha, se você quiser deixar, pode estar deixando. Então já fiz essa parte reservo, aqui tem as salsichas, elas já estão bem sequinhas, passei um guardanapo, ok? coloquei nelas e vou colocando agora os palitinhos, tá bom? Eu peguei um palitinho de churrasco, cortei ao meio e fui colocando aqui. Já coloco o óleo para ficar bem quente, tá? Para gente estar agora preparando aí, fazendo essas salsichas empanadas, que fica bem fácil de fazer pessoal. E muito gostoso aí, a criançada, os marmanjos, todo mundo gosta dessa receita prática. Então já está tudo preparadinho aqui, coloquei o óleo para esquentar, já fiz até algumas aqui e agora é esse processo que eu vou fazer. Então você coloca a salsicha dentro dessa massinha que nós fizemos para empanar, olha, eu vou batendo na própria massinha aqui, ó, e coloco aqui dentro. Evita de deixar, gente, pingar essa massinha dentro do óleo, tá? Para aí, ó, dessa maneira. Vai tirando assim, ó. É importante estar bem sequinha a salsicha, não pode estar com água, por conta disso. Se estiver com água, essa massinha não segura na salsicha, tá bom, pessoal? Então já fica a dica aí para vocês. Então vou retirar aqui, ó, esse é alguns que eu já fiz. Alguns que eu fiz, gente, deu uma rachadinha assim, tá? Mas não tem problema não, tá? Às vezes dá uma trincadinha na massinha, mas fica ok. E aqui eu já preparei essa maravilha, ó, coloquei aqui um pouquinho de ketchup com mostarda, que eu gosto muito. E agora é só se servir. Eu já peço aquele like que você curta e compartilha, e se fizer, manda fotinho da receita para mim. Fica com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!